No Brasil, a Embrapa é referência nas pesquisas de biotecnologia, principalmente no setor de combustíveis renováveis. O transporte no mundo inteiro usa gasolina e diesel, oriunda de petróleo, a matriz fóssil. O mundo pensando em energias renováveis, especialmente de biomassa, ele promete um novo desenho de uma nova matriz energética, baseada em energias renováveis, essas de biomassa. Daí etanol e biodiesel são bem visíveis no mundo. O Brasil está fazendo o dever de casa, o Brasil tem uma grande competência instalada em avanço, promete uma liderança competitiva muito forte nessa área. Um dos desafios para os cientistas brasileiros é melhorar geneticamente a cana-de-açúcar. Assim, será possível, por exemplo, adaptá-la a condições climáticas mais difíceis. Aqui nós temos uma agrobactéria. Ela é o segundo, ou vamos dizer, o primeiro método mais utilizado para transformar plantas também. Transformar em quê? Transformar em inserindo características de interesse. No caso, tolerância seca, um gene que confere tolerância seca, uso eficiente do nitrogênio, fósforo, resistência a inseto, pragas, enfim, nematóides. Você vai fazer com que essas bactérias sirvam, por exemplo, como uma espécie de vacina para a planta ficar mais resistente? É, ela vai ser o meu vetor, o meu mediador do processo. Então, ela, naturalmente, ela faz essa transferência do meu gene de interesse para o cromossomo da planta. E uma vez incorporado, eu consigo regenerar ou gerar uma planta transgênica com a característica de interesse. E aí, depois que esse processo termina, você vai ter plantas mais fortes, por exemplo, e que consigam evitar a utilização excessiva de fertilizantes ou de pesticidas. Exatamente. Em várias regiões do Brasil, a biotecnologia virou um setor estratégico. Ela agrega valor a combustíveis, alimentos e remédios considerados fundamentais em qualquer país de economia avançada. Por isso, empresas do setor cada vez mais recebem tratamento diferenciado. O BNDES poderia trazer outros investidores, criar um movimento de constituir empresas fortes em algumas áreas. Diagnósticos é uma área. Eu acho que até a questão mesmo de bioenergia, acho que tem espaço para que se invista numa empresa que comece a olhar essas tecnologias de etanol serulósico, de etanol de segunda, terceira geração. Então, eu acho que há alguns espaços onde o BNDES poderia não ser o principal agente, talvez, investidor, mas que ele pudesse alavancar o processo. O eixo entre Campinas e Ribeirão Preto já contava com uma base de tecnologia avançada na informática, telecomunicações e aeronáutica. A biotecnologia foi um passo natural na parte do país onde mais se produz cana-de-açúcar. Rica em sacarose, ela é uma das grandes fontes energéticas da natureza. Além do mais, a região é uma das grandes produtoras brasileiras de papel e celulose, de onde também pode sair o biocombustível. O CTBE, Laboratório Nacional do Bioetanol, foi inaugurado em 2010. Ele é parte de um movimento que pretende colocar o Brasil na dianteira internacional. O Brasil tem uma posição no planeta que é privilegiada. Nós temos a maior taxa fotossintética de cana-de-açúcar. Nós estamos numa região onde tem bastante água e solo excelente. Cientistas brasileiros calcularam que até 2025, 10% da gasolina utilizada em todo o mundo poderia ser substituída por etanol feito aqui no Brasil. O segredo para chegar até lá é a biotecnologia. A gente quer minimizar o uso de enzimas, que é um insumo muito caro no álcool. Traduzindo, eles querem quebrar as moléculas da celulose contidas no bagaço da cana sem precisar usar tantas enzimas, proteínas que se dobram e aceleram a quebra das moléculas. Quanto menor a quantidade e variedade de enzimas, mais barato fica o processo. Afinal, a maior parte das enzimas usadas no Brasil são importadas. Podem ajudar na fermentação do pão ou descolorir calças jeans na indústria têxtil. A única fábrica de grande porte no Brasil é a Novozymes, que fica em Curitiba. Só que o capital é dinamarquês. No nosso conhecimento, nós temos hoje duas empresas que suprem o mercado de enzimas mundialmente. E dessa forma, a perspectiva de conseguirmos essas enzimas a um custo mais baixo, ela diminui considerando que tem essa dificuldade de tornar a produção, de nacionalizar a produção. A busca pela eficiência passa pelo acesso à tecnologia de ponta. Não é à toa que o CTBE foi colocado dentro de um centro de pesquisas de energia e materiais. Uma das vantagens, aqui existe um acelerador de partículas. São poucos os países do mundo que têm um acelerador de partículas como este aqui. Ele é o único na América Latina. Graças a ele, é possível identificar a composição de moléculas e átomos. Um grande auxílio para a biotecnologia. O que eu preciso entender é como essas proteínas se dobram, como é que elas fazem para quebrar a ligação ao nível atômico, ao nível molecular. E o anel me permite o acesso a compreender a estrutura dessas enzimas. Eu consigo enxergar e desenhar ali cada átomo, colocar cada átomo em posição e cada átomo do meu açúcar e ver exatamente como ele faz. Os primeiros a desenvolver novos produtos e processos tecnológicos ganham o direito de registrar a patente ou marca. Assim, ficam protegidos e podem vender esses direitos de fabricação do produto ou o uso da nova tecnologia. Neste ponto, o Brasil está atrasado. Por isso, foi criado um setor específico no CTBE. O Brasil perdeu muita tecnologia muito boa no passado para a indústria farmacêutica e tudo mais por falta de informação. Universidades brasileiras trabalharam em produtos que foram um boom no mercado mundial e o Brasil não recebeu nada. O Capotem, que foi um fármaco para hipertensão arterial. Várias universidades brasileiras trabalharam nele. USP, Unicamp. E uma multinacional depositou a patente. No Brasil, ninguém depositou a patente. Não se sabe porquê. Eu suspeito que era falta de educação a respeito. Essa multinacional ganhou 5 bilhões de dólares por ano durante 5 anos. E o Brasil não ganhou nada. De lá para cá, o país ficou menos ingênuo. De 2004 para cá, lançou a lei da inovação, já regulamentou a lei, tem oferecido incentivos fiscais para as empresas que colocam cientistas dentro do quadro de funcionários, que investem em instituições de pesquisa. Então, ele está tentando fomentar a pesquisa na indústria. O Brasil, hoje, é o maior produtor de bagaço e palha de cana no mundo. Parte deste bagaço é usada para gerar eletricidade nos canaviais. O plano é passar a produzir o etanol também deste material, desde que o custo seja viável. E já foi dada a largada para uma corrida internacional nesta área. Para fazer o etanol celulógico, por exemplo, contanto que nós cheguemos a um custo de enzima, que é um dos custos mais altos que nós temos no processo, que seja razoável, com certeza várias empresas vão vir aqui e vão tentar instalar os seus processos no Brasil para usar a nossa matéria-prima. Na verdade, essas empresas transnacionais já chegaram. É o caso da Monsanto, gigante dos Estados Unidos. Ela é uma das maiores empresas de agronegócio do mundo. Seu produto mais conhecido é um tipo de soja transgênica resistente a um pesticida de alta capacidade destrutiva, desenvolvido pela própria Monsanto. Em 2008, a multinacional decidiu expandir suas atividades no Brasil. Comprou duas empresas brasileiras de biotecnologia que pertenciam ao grupo Votorantim. Uma delas, a Canavialis, que investe no melhoramento genético da cana-de-açúcar. A outra foi a Allelix, que modifica o código genético de bactérias usadas na produção de biocombustíveis. Com a aquisição dessas empresas pela Monsanto, eu acho que o grande benefício que nós tivemos como empresa e o Brasil como cultura e a cana-de-açúcar nesse caso, nós nos beneficiamos muito porque nós tivemos imediato acesso ao que de melhor e maior existe em termos de tecnologia no mundo pela Monsanto, a gente está utilizando agora, nesse momento, a transferência da tecnologia BT e IRR para introdução em cana-de-açúcar. A tecnologia BT é dominada pela Monsanto e outras duas multinacionais norte-americanas. Sementes de culturas estratégicas como soja, algodão e milho recebem genes de bactérias e ficam resistentes a certas pragas. São culturas que colocam o Brasil entre os maiores produtores mundiais.